Fiquei feliz no chute, uma jogada que a gente trabalhou durante a semana, já nesse um dia que a gente foi para o campo do grupo, a gente já trabalhou, que eles faziam a marcação só com homens nesse campeonato, a gente ficou feliz na jogada, no golo, estou muito feliz no golo, eu agradeço a Deus por esse movimento, eu espero que agora a gente consiga fazer um grande jogo na quarta-feira, que o pessoal é a classificação. Roger, você consegue ser um dos poucos jogadores que a torcida ainda deixa passar batido, não critica tanto, como que você vê isso para o elenco, boa parte dos jogadores estão sendo contestados, a atuação, o desempenho do time como um todo, mas você está sempre fazendo os gols e a torcida fala, o Roger está salvando, como que você vê isso? A crítica é para todo mundo, estou muito feliz com o momento individual, estou muito feliz, a gente tem que ganhar, não adianta, então é na quarta-feira, a gente conversou, é dar todo mundo um pouquinho a mais, é o nosso jogo do ano na quarta-feira, diante do nosso torcedor, a gente está todo mundo junto, que não adianta um estar do lado, outro não estar, então é todo mundo se agarrar com exigências para conseguir essa classificação na quarta-feira.